E aí povo viciado em cartola, como é que vocês estão meus manos? Tudo tranquilo com vocês, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e na moral, hoje eu tô com uma vontade de fazer um videozão de cartola pra vocês que não tá no script. Vocês não tão entendendo, vocês não tão entendendo. Eu não entendi o que ele falou. Mas enfim rapaziada, eu vim aqui de novo, pedir desculpas pra vocês que no último videozão de cartola eu tava meio pra baixo, o vozinho tava ruim, porque eu tava meio cansado, não dormi direito, tava me sentindo meio mal, mas eu não podia deixar de faltar o videozão de cartola pra vocês. Mas hoje eu tô aqui animado, porque eu já recebi, eita caralho, já recebi o e-mail que não vai ter aula da faculdade hoje, então eu tô mais feliz ainda. Então sim, bora pra esse video, sempre lembrando pra vocês que a Liga Futebol 40 Graus está aberta, é só você entrar lá ou bota o nome do seu time aqui nos comentários que eu te adiciono. E como é de praxe, no video de hoje a gente vai conferir a minha pontuação e a pontuação do melhor colocado no ranking da rodada na Liga Futebol 40 Graus. Então é isso rapaziada, vamos simbora pro video, que já tamo enrolando demais, 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 demais. Já deve ter mais de um minuto de video. Então vamos logo conferir a minha escalação. Deixa eu botar aqui, eu ainda não vi. Sempre bom falar isso, porque quando eu vejo, eu acabo vendo sem querer, eu falo. E quando eu não vejo, eu falo também, gente. Eu já falo que não falo, mas eu falo também. Então, a nossa pontuação foi uma merda, uma merda. Tava mal acostumado, a merda. 42 pontos, 47 pontos. Já tava bem mal acostumado a tirar 80, que nas últimas duas rodadas a gente mitou. Essa é a verdade. Mas caímos 46 pontos. Caímos mais pontos do que a quantidade de pontos que a gente fez. Mas tá bom, porque a média dos cartolheiros aí, ó, foi 32.01. Só que também perdemos o patrimônio. O patrimônio tá 116.30. Caiu 5 cartolhetas. Enfim, rapaziada. E agora vamos lá. No gol, Everton, que fez menos 4. Essa desgraça. Fez menos 4. Esse animal. Menos 0,4. Menos 0,4. Menos 4 pontinhos. Pro nosso goleiro Everton. Na lateral temos Guilherme Arana, que custou o olho da cara, mas pelo menos. Fez 8,50. Foi bom. Atlético Mineiro, que ganhou de 2x1 do Bragantino. E o Palmeiras. Palmeiras 2x2 com os pós-recife. Cada um com um expulso. É isso que o povo gosta. Campeonato Brasileiro. Agora, na outra lateral temos o Vinha, lateral do Palmeiras. 0,20. A merda. Era melhor não terem entrado. Tadinho, cara. Tadinho nada. É o que se foi. Agora, Luan. 3,10. E Paulo Miranda, 0. Claro, mas aí, Renato Gaúcho, você tá de sacanagem com a minha cara, jogador. Você tá de sacanagem. Porra, você foi poupar os caras, achei que você ia poupar os caras. E, porra, o Paulo Miranda não me joga. Que deselegante. Calma, você recompõe aqui. Ah, meu Deus. Paulo Miranda, 0. E Luan, 3,10. É, vai. Agora, avançando pra meiuca. Temos... Ah, meu Deus. Alan Franco, menos 0,30. Alan Franco, meu Deus. Gabriel Menino, 2 pontos. E Darlan do Grêmio, 3,70. Mano. Ah, merda esse time. Tá merda. Tá muito ruim esse time. Mas muito ruim. E agora no ataque, Marrone, que fez 0 também, mas São Paoli. Porra. Não dá, não dá. Pra prever o que São Paoli faz. Já tava um tempo sem botar o jogador do Atlético. Voltei a botar e, ó. Se fodeu. Só me ferrei. Então, Marrone não jogou. Marinho. Nosso querido Marinho. 10 pontinhos. Mas Marinho, como sempre, era o nosso capitão. Pelo jeito, eu acertei o capitão nessa rodada. E o Marinho acabou fazendo 20,20. 20,20. Santos, que empatou 2x2 com o São Paulo. Mas o Marinho soltou aquele, ó. Minimício aleatório. Aí foi o minimício aleatório, né? Essa é diferente, né? Quase babei aqui tudo. E o nosso outro queridíssimo monstro. Cano. Cano fez 8,30 pontinhos. E Mano Menezes, 0,77. A bela merda, mano. Mas tá bom. Tá bom. Não, bom não tá. Bom não tá. Eu fico falando que tá bom pra ser meio político. Mas não tá bom, não. Então, rapaziada. Essa é a desgraça do nosso time nessa rodada. Vamos agora conferir a situação no ranking. Tanto na rodada como no total. No ranking completo. E é isso. Já voltamos. É o seguinte. Voltamos aqui. Vamos primeiro com o ranking do campeonato. No ranking do campeonato, eu estou na 17ª colocação. Mesmo fazendo essa rodada horrorosa, eu subi uma posição. Os totaux de pontos é de 498,23. E agora, a trinca, os três melhores do campeonato. Temos. Continua aquele negócio. Aqueles quatro ali de cima. Tá de... Eu vou falar quatro, porque os quatro ali, figurinha carimbada. Tigrão do Mal, UFC do Acácio Ferreira. 766 pontos. Joga bonito do nosso queridíssimo Guineres, que sempre tá presente aqui no canal. 691 pontos. Atlético Campo Grandense do Thiago Machado. Eu tinha aprendido a falar. Eu já travei de novo. 6 pontos, 55 pontos. E o Atalanta SV do Clebs. 647 pontos. Então, vamos aqui agora com o ranking da rodada. Tô curioso pra saber quem que mandou bem, quem que mandou mal. Na rodada, ficamos na décima primeira colocação. É. É. Esse time horrível que a gente teve, foi até... Até tá passando. Agora, o primeiro colocado. Ah, mentira. SCVDG do Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, pra quem não sabe, é um amigo meu. Tamo junto, moleque. Tirou onda. Gastou muito. 74,62 pontinhos. Na segunda colocação, temos o Tigrão do Mal, do Acácio Ferreira. 60,82. E BR Foot Club, do Eric Brasil. 54,67 cartoletas. Em terceiro colocado. Ah, em quarto colocado, vou passar aqui, porque é outro amigo meu, o Clei. 54,21 cartoletas. Então é isso, meu povo. Esses foram os quatro melhores na rodada, aqui da Liga Futebol 40 Graus. E como é de praxe, vamos dar aquela moral, vamos conferir o time do melhor colocado na rodada. Daniel Oliveira, parceiro meu, fez 74 pontos. 62 pontinhos. E no gol, o meninão botou Paulo Vitor, que fez zero pontos. Mandou mal. Mandou mal. Na lateral direita, botou Bruno... Lateral direita, olha eu botando lado. Na lateral. Mas, na lateral, Bruno Cortez, dois pontos. E Guga, 4,20. É. Na lateral e, né, nesses três primeiros aqui, Dani, tu sabe que tu não mandou muito bem, não. Mas, e na... Meu, deu na zaga também, não. Me copiou, obviamente. Botou o Luan, 3,10. E o Júnior Alonso, que fez 1,30. Então, até aqui, tu foi bem normal, pra falar real. Vamos ver, eu tô achando que daqui pra frente, tô até com medo de rolar pra baixo. Vai vir só 10, 10, jogado 12. Enfim, vamos logo. Zé Rafael na meiuca dele. 5,40. Porra, mas aí, cara, de onde é que você fez essa pontuação? Porque aqui, Caio Alexandre, menos 0,80. E Daniel Bessa, que não entrou, zerou. Vai, me surpreenda, né, esses três da frente. Caralho! Uou! O moleque é foda, na moral. O William do Palmeiras, 14 pontos. Matheus Babi, ele meteu o Babi. Ele meteu o Babi. E o Babi pontuou 21,10. Que isso, eu vou falar cartuletas, mas pontos, pelo amor de Deus. Daniel, tu tirou muita onda, irmão. Tu tirou muita onda. Junto, obviamente, com o Marinho, capitão dele. 20,20. E até o técnico, ele foi na moral. O Paulo Altuori, 4,12. Já, já dá pra gente ver aqui que ele bota bastante jogador do Botafogo. Eu já vou explanar. Daniel é o Botafoguense. Então, tamo junto, Dani. Apostou no Babi. E mandou demais, hein, meu garoto? Está de sacanagem. E, rapaziada, é isso. O vídeo fica por aqui, analisando as pontuações dessa décima rodada. Agora, a gente vai ter, tá escrito aqui que o Mercado Fecha em 5 dias. Então, no meio da semana tem Libertadores. O próximo jogo é só sábado. Então, provavelmente, o próximo videozinho de Cartola, montando o nosso time pra décima primeira rodada, vai acontecer lá pra sexta. Sábado eu garanto que não, que eu só lanço sábado quando está muito em cima os diazinhos. E acaba tendo que ser no dia que começa a rodada. Mas, sempre que dá, eu posto um dia antes. Então, provavelmente, sairá sexta. Ou quinta, se me der a louca. Mas, vamos pôr sexta aqui esse videozão. Próximo videozão de Cartola. Sempre lembrando que eu faço vídeo de outras coisas, a não ser Cartola. Então, dá uma olhada aí no canal. O canal não para. Tem vídeo todo dia. Um ou dois vídeos, ou até três, dependendo do dia, durante a semana. É isso, rapaziada. Aqui tem vídeo pra cacete. Tamo junto. Espero que vocês gostem dos outros vídeos lá do canal. Deem a moral, por favor. Tamo junto. Olha eu já esquecendo de pedir o seu likezão, seu comentário e a sua inscrição. Dito isso, muito obrigado, rapaziada, por vocês ficarem no vídeo até aqui. Tamo junto. Vocês são foda. Um beijo, um queijo. E até a próxima.